Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia, sejam todas, todos e todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à Casa do Povo. Sob a proteção de Deus e dos orixás, declaro aberta esta ascensão solene para a entrega da medalha Tiradentes à doutora Helena Teodoro, intelectual e ativista do movimento negro. Solicito ao cerimonial que conduza a nossa homenageada até esta mesa de honra, por favor. Convido ainda o senhor desembargadão Antônio Carlos Esteves para compor a mesa de honra. A nossa querida vereadora do Rio de Janeiro, Thais Ferreira. A nossa querida pedagoga Delminda Giacomo. A querida atriz Jana Guinondi. E a querida Larissa Lopes, neta da nossa homenageada. E estamos aguardando o senhor Ney Lopes, filho da nossa... Já chegou? Opa! Então, já convido, querido Ney Lopes, filho da nossa homenageada. Convido e solicito a todas, a todes, que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Convido e solicito a todas, a toda, 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 a toda O brilho e piranca as margens plácidas E o povo herói do grado returante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, cada cada salve e sol Brasil, um sonho imbenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, reisonho e límpido A imagem do cruzeiro esplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Música Música Dentado eternamente, mesmo esplêndido Ao sol do mar e à luz do céu profundo Lucuras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonho limpo, os campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve o sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, tetas, estrelado Vem, diga o verde e louro desta flâmula Faz louco, turma e glória no passado Mas cegues da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá adorada Entre outras rivas, pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sonhos As mães gentil Pátria amada, Brasil Música Bom, gente, eu peço a todos e a todas Que permaneçam em posição de respeito E convido os orgães Daniel e Totó Para entoarem um cântico para o Sain Orixá Patrono do Abril Verde Música 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 inicial, antes de passar a fala para essa mesa linda de honra, a nossa querida, e eu solicito que a técnica já coloque o vídeo à disposição que deixamos, o vídeo da jornalista Flávia Oliveira, que temos muita referência e que não pôde comparecer a esta cerimônia, mas fez questão de deixar a sua mensagem à doutora Helena Teodoro. Por favor, a exibição do vídeo de Flávia Oliveira. Todos, todes, na pessoa da deputada Renata Souza, eu cumprimento a mesa e a plateia e a audiência, e cumprimento em particular a homenageada Helena Teodoro. Eu sou Flávia Oliveira, jornalista, amiga de Helena Teodoro, admiradora, fã, mas não estou aqui para falar somente na qualidade de alguém tão próxima a ela e com tanto afeto trocado com a professora Helena Teodoro. Falo aqui também como formadora de opinião que sou, como observadora da sociedade brasileira, da sociedade carioca, do movimento de mulheres negras, do povo de Axé, do Rio de Janeiro, no Brasil. E com todas essas atribuições, modéstia à parte, eu quero cumprimentar a deputada Renata Souza pela proposição e a essa casa, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pela decisão de brindar, de premiar, de reconhecer a professora Helena Teodoro com a medalha Tiradentes, essa mais alta honraria dessa casa legislativa. Poucas pessoas são tão merecedoras de reconhecimento público quanto Helena Teodoro. Por toda a biografia que ela construiu em 80 anos de vida, na direção de tantas áreas de conhecimento, da história, das relações entre Brasil e África, da educação, das estratégias de sobrevivência e mobilidade social, da compreensão da religiosidade e da cultura de matriz africana, seus escritos, suas aulas, sua disposição para repartir e compartilhar conhecimento são inesgotáveis e muito valiosas. Gerações e gerações, em particular de mulheres negras, mas gerações e gerações de brasileiros beberam, bebem e certamente beberão dos conhecimentos de Helena Teodoro, que alcançam também a cultura popular e o carnaval, a nossa maior festa, a nossa maior manifestação de resistência da cultura negra com influência na cultura, na economia, na formação profissional, na criatividade, na pesquisa histórica desse Brasil, desse Estado, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil todo. A professora Helena Teodoro é uma grande intelectual negra brasileira que domina não somente as, digamos, determinações escriturais, da literatura, da formação mais convencional e clássica, como os saberes populares de transmissão oral, de cultura de terreiro, de culturas comunitárias, e consegue fazê-las convergir para uma riquíssima produção de conhecimento. Rica no sentido formal, mas rica também no sentido de aproximar culturas e valorizar as tradições que nos são caras e nem sempre compreendidas. Por tudo isso, me parece que chega até tarde, em alguma medida, essa homenagem à professora Helena Teodoro. Essa mulher que tem o nome gravado na história, na academia, nos terreiros, em todos os produtores de conhecimento e nos receptores também. Estejam certos de que essa homenagem à Helena Teodoro certamente alcança cada um dos alunos, cada um dos seus aprendizes, familiares, dos seus amigos, da sua imensa rede de relacionamento, estruturada ao longo de muitas décadas, de uma devoção profunda a aprender, a construir conhecimento e difundi-los. A dimensão da generosidade na transmissão do conhecimento, seja via escrita de livros, seja via encontros presenciais, oficinas, laboratórios, trocas em salas de aula, são absolutamente fundamentais para um país que se pretende ou que pretende se tornar um país verdadeiramente devotado à democracia, à educação e à inclusão social, sobretudo das pessoas negras historicamente apartadas da estrutura de comando, da representatividade institucional mais ampla do Brasil. Então, Helena é um farol, é uma representante muito valiosa, merece demais essa homenagem e o Estado do Rio de Janeiro deve estar todo muito orgulhoso por esse reconhecimento aqui nessa semana de abril. Vida longa à Helena Teodoro e gratidão sempre. Querida Flávia Oliveira, você sabe, professora Helena, eu conheci Flávia Oliveira no complexo de Favelas da Maré, de onde eu sou cria, e a conheci fazendo comunicação comunitária, e fazia um jornalzinho lá nos idos dos anos 2000, um jornalzinho comunitário chamado O Cidadão, e nós tínhamos toda uma perspectiva de trabalhar a comunicação a partir desse lugar, da favela e da periferia, construindo as suas próprias narrativas, os seus próprios discursos, superando a lógica de uma narrativa que só fale da violência do cotidiano dentro de uma favela e periferia e não fale da sua potência, da sua cultura, da sua arte, do seu lazer. Então, Flávia Oliveira foi uma grande professora que eu guardo no meu coração, porque a época que eu editei o jornal Cidadão, Flávia Oliveira contribuiu muito nesse processo, então, eu sou muito grata. Inclusive, temos aqui hoje, no nosso cerimonial, a Viviane Oliveira, que também fez parte do jornal Cidadão, então, Vivi, também está aqui no cerimonial da Assembleia Legislativa e fez parte dessa história conosco no Complexo de Favelas da Maré. Então, são muitas histórias, porque quando a gente diz que nossos passos vêm de longe, é de verdade, nossos passos vêm de longe. Então, bota aí, mais de 20 anos que eu conheço Flávia Oliveira e que ela é essa referência de jornalista para mim, que também sou jornalista por formação e ocupo hoje esse lugar da luta política e jornalismo também é luta política, então, eu fico muito feliz. E Flávia Oliveira, na sua fala, trouxe a referência da Helena Toeldoro também no campo das artes, da cultura e não à toa temos aqui presentes hoje, nesta linda homenagem, o mestre Galo da Portela. Muito obrigada pela sua presença. Temos também aqui a querida atriz e neta da Dona Chica Xavier, Luana Xavier. muito obrigada pela sua presença. Um beijo gigante para você, querida. O Dija, a Dija Martins, também atriz, obrigada pela sua presença. Fez Mãe de Santo e está aí construindo também a partir das escritas da nossa doutora Helena Teodoro nas artes no teatro. Oi? Mãe Baiana, desculpa, Mãe Baiana, é isso, muito obrigada, Dija Martins, pela sua presença. Temos aqui também a Vilma Piedade, escritora, que trouxe todo um elemento central para a gente pensar o conceito de dorolidade, essa aproximação de mulheres negras a partir da sua dor, mas a partir da sua luta. Então, muito obrigada, Vilma Piedade, nossa escritora, referência aqui. e conforme for chegando aqui, eu vou anunciando as outras pessoas tão fundamentais dessa plateia no dia de hoje, que vem celebrar a vida, a história, o compromisso de Helena Teodoro com a nossa população brasileira. Então, convido agora para fazer uma breve saudação ao desembargador Antônio Carlos Esteves. O senhor tem cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. E o senhor tem a palavra. Muito obrigado, senhora presidente desses trabalhos, deputada Renata Souza. Em nome de quem eu cumprimento o meu povo. Eu cumprimento a todos que estão aqui presentes. Em especial a homenageada Helena Teodoro. Eu fiz uma série de anotações. Eu já passava de meia-noite quando eu vi que se eu fosse continuar, eu não chegaria aqui. então, eu vou preferir trazer a voz do meu coração, da minha alma. E ela está escondida ou quase oculta, como, aliás, o representante da homenagem Joaquim José da Silva Xavier é um mistério. Ele foi o único a ser sacrificado, espalhado em Vila Rica, ouro preto. O que aconteceu com a cabeça de Tiradentes? Ninguém sabe. E nós somos filhos do mistério, senhora presidente, nós somos filhos do mistério, senhora representante do povo, porque ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todo mundo mora numa cidade. A sua importância está aí. E a importância da professora Helena pode ser resumida no seguinte, há uma maldita profecia de que nós somos inferiores. Não somos inferiores. E eu sei disso porque de certa feita estudando com Helena Teodoro, enquanto eu levei um minuto para entender uma folha desse tamanho, ela em 30 segundos me deu a lição, ela disse o que está escrito aí é isto. Isto aconteceu, é verdade. Eu sou a testemunha disso e sou a testemunha do seguinte, depois que eu a ouvi tocar Clé de Lini de Debussy, nunca mais eu fui o mesmo. Ela mudou Debussy, ela mudou Clé de Lini e me mudou. Senhora Presidente, meus parabéns, meus parabéns por esse momento cívico, por este momento nacional. Meus parabéns, senhora representantes do nosso povo. Helena, se eu for contar tudo que esses 80 anos juntos, porque os nossos avós já eram amigos, o senhor Araújo nessa altura deve estar ouvindo isso e o Juranda, pai dela, era ciumentíssimo, ninguém podia se aproximar dela, que ele abria os olhos e com justa razão, e com justa razão. Agora, a grande mágica da vida da Helena chamava-se Léia. a Léia, minha amiga querida, mãe dela, ela me adorava, eu a adorava. E tudo isso, senhores, meu povo, está contido nos nossos mistérios, nos nossos segredos, que de repente na voz de Renata Souza, nossa representante, surge, e surge com uma força, com uma energia, eu lamentei não ser etíope, eu não sou etíope, a minha parte africana, lamentavelmente, é barroquina, e eu tenho 55% de sangue europeu, 55% de sangue, é, porque nós, os moros, estivemos na Península Ibérica a dominar aquilo durante 700 anos, e a nossa história está aí, e continuou aqui, não homenageada, com a força, com a dignidade, com a honradez, com esta maravilha de vida. meus parabéns, senhora deputada, por essa iniciativa cívica, importante, e que nos faz levantar, nós não somos inferiores, e às vezes somos até, como agora, superiores, mas nós sabemos o que fazer com a nossa superioridade, nós não matamos ninguém, a não ser indefesa, a não ser lá no quilombo dos Palmares, quando juntamos, estão pensando que zumbi reuniu apenas nós, o povo negro? Não, muitos outros de outras etnias estiveram lá, nós somos o povo brasileiro, diferente, e por um mote do salgueiro, que é a escola de samba preferida da nossa homenageada, nós não somos nem superiores, nem inferiores, nós somos apenas diferentes. muito obrigado. Muito obrigada, desembargador Antônio Carlos Esteves, quando disse, é, essa é uma atitude cívica, mas é também uma obrigação, uma obrigação de nós, negros e negras, quando chega dentro de uma casa legislativa, reconhecer as nossas e os nossos. É uma obrigação reconhecer aqueles e aquelas que fazem com que a nossa ancestralidade, na verdade, ecoe também nas literaturas, nas artes, então, eu fico muito honrada de poder entregar essa homenagem, mas, mais que isso, de ocupar essa casa com tanta gente preta, com tanta gente negra que constrói a possibilidade de existência nesse país. Então, eu fico muito feliz e emocionada no dia de hoje pela possibilidade de encontrarmos e de encarnarmos dentro desse espaço que tanto foi negligente, omisso, ou foi ativo, como muitas vezes é, na tentativa de dizimar o povo negro, na tentativa de inviabilizar a possibilidade de sobrevivência do nosso povo negro. Então, é ocupação real e restrita e quantos negros e negras antes nessa casa ocupados basicamente por homens brancos e endinheirados foram homenageados aqui? Porque eles homenagearam os deles, os mesmos brancos de sempre e endinheirados de sempre. É por isso que eu não perco a oportunidade de poder reconhecer um dos nossos, uma das nossas. Convido agora para fazer o uso da fala a senhora Larissa Lopes, neta da nossa homenageada no dia de hoje. Você tem cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. Obrigada, Renata, pela homenagem. Estou muito feliz de estar aqui. É muito importante para a nossa família ter esse reconhecimento. Só a gente sabe a luta que foi na trajetória da minha avó, a primeira mulher negra a ter doutorado no Brasil, apesar de muitos não saberem disso. E tem grande história na academia, saberes populares, no ativismo negro, mas principalmente como avó, como mãe. Uma pessoa importantíssima, uma grande referência para mim, para a minha trajetória profissional e pessoal. então hoje a gente está muito feliz de estar aqui recebendo essa homenagem que é diretamente para ela, mas eu acredito que a nossa família também se sinta homenageada e lisonjeada de estar recebendo esse tipo de afago do Estado que não tem muito... não tem a... não tem o... não tem o costume de fazer isso para pessoas pretas. Então, acho que é um dia histórico pela maneira como a gente está sendo recebido aqui, o público presente e ter a professora Helena recebendo esse tipo de homenagem é muito importante para a gente. Obrigada. Muito obrigada, Larissa. É super importante você relembrar o título de doutora da professora Helena Teodoro, por isso que toda hora que me perguntam é estamos homenageando a doutora Helena Teodoro, porque não é só um título pelo título, a gente sabe que chegar na academia, poder fazer um mestrado, um doutorado, guarda também um desafio enorme, ainda mais diante das temáticas trazidas. Então, a nossa academia, que é extremamente branca, eurocêntrica, que nega a possibilidade da gente superar a lógica da produção do conhecimento e do saber eurocêntrica, demonstra nos estudos de Helena Teodoro para a possibilidade da gente repensar a produção do saber. Então, ter uma doutora e pós-doutora também é super importante. Quando eu também fiz o doutorado na UFRJ e eu trazia como tema a perspectiva da segurança pública a partir da favela e da periferia, aqueles e aquelas que eram diretamente impactados sobre a lógica racista da segurança pública, muitas pessoas me questionaram, porque eu não poderia falar daquele meu lugar de favelada da maré. Eu falo, não, eu vou trazer sim a perspectiva da segurança pública sobre um outro olhar que não é visto, que não é lembrado. Está aqui o querido coronel Ibs Pereira, que é um companheiro nessa luta, um policial antifascista e que constrói também a possibilidade da gente ter um outro olhar de uma perspectiva de segurança pública e o direito à segurança e não na perspectiva racista de que tem que matar pobre todos os dias dentro da favela diante de operações policiais sangrentas e que demonstra a possibilidade da gente criar um pensamento, uma estrutura de saber que fuja dessa lógica eurocêntrica. Então, eu fico muito feliz, Larissa, por você ressaltar isso na sua fala. Muito obrigada. Quero agradecer aqui a presença também do querido Dom Filó, da CUTLIN, na TV, que, desde sempre, Dom Filó tem realizado essa possibilidade de cobrir o movimento negro a partir do audiovisual. Então, muito obrigada, Dom Filó, pela sua presença e pelo seu trabalho. Agradecer aqui também a presença do João Bordró, que é presidente do Espaço Cultural de Pertencimento Afroindígena, que é o E. Agradecer a senhora Nancy Rosa, coordenadora do cinema negro do Renascença Clube. Muito obrigada, dona Nancy, pela sua presença. da senhora Sônia Oliveira, coordenadora executiva do CEAP e doutor Evanir Santos. Obrigada. Da senhora Renata Ribeiro, que é gestora do movimento das mulheres sambistas. Muito obrigada pela sua presença. Importante dizer também que 13 de abril reconhecida nacionalmente o Dia da Mulher Sambista e que nós celebra todo o legado de dona Ivone Lara. Então, a gente fica muito feliz. E aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro tem uma lei nossa que reconhece na semana do aniversário de dona Ivone Lara a semana da mulher sambista. Então, fico muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. presença também da Naira Fernandes da Casa das Pretas. Obrigada pela sua presença. Da doutora Elisabeth Nascimento, ativista, professora, escritora de São João de Miriti. Obrigada. E eu não posso deixar de agradecer ao Fernando Souza e ao Gabriel Barbosa da Quiprocop Filmes na construção dessa medalha e a possibilidade da gente homenagear a nossa querida Helena Teodoro. Bom, passa agora a palavra ao senhor Ney Lopes, filho da nossa homenageada no dia de hoje. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa, a deputada Renata Souza, por essa iniciativa de estar entregando essa medalha para minha mãe e dizer umas breves palavras. Minha mãe sempre foi uma incentivadora nossa em casa do estudo, do diálogo, do bom relacionamento entre todos na família, uma pessoa conciliadora, sempre atenta às coisas da família e do trabalho dela também, sempre tentando ter um equilíbrio entre ambas as partes da vida dela. E eu aprendi isso muito com a minha mãe e levo isso adiante com meus filhos, com a minha família. E eu acho que isso é o maior legado que a gente leva para o resto das nossas vidas. eu aprendi com a minha mãe a transitar e saber me situar em todos os meios, porque a gente sabe que a gente sendo negro é muito difícil, muito complicado, ainda mais a gente que tem uma formação universitária, uma criação diferente da maioria dos negros do nosso país, que são situações diferenciadas, da gente nunca deixar o nosso lado cultural, nem da nossa herança familiar e esquecer o que nós somos e as nossas raízes. Aí eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, mamãe. Um beijo. Te amo. Muito obrigada, Ney Lopes, superimportante esse reconhecimento da família também nesse momento de homenagens e quero agradecer aqui a presença do Marcio Nascimento, coordenador do SUPLIR, que é a Superintendência de Estado de Promoção da Liberdade Religiosa. Obrigada pela sua presença. Convido agora a Jana Agnonde, atriz, para poder fazer homenagem à nossa querida Helena Teodoro. A senhora tem cinco minutos. Bom dia a todas, todos e todes. Eu quero primeiramente parabenizar a vossa excelência deputada estadual Renata Souza pela iniciativa. Quero saudar a mesa principalmente reverenciando a vossa santidade doutora Helena Teodoro, porque doutora Helena Teodoro é uma equede de OIA, então ela é vossa santidade. E dizer que eu estou muito feliz e ao mesmo tempo com a grande responsabilidade de fazer parte de uma mesa com a família e eu sou a que menos tem tempo de conhecimento com a Helena Teodoro. Eu conheci a Helena Teodoro em 2004, na época em que eu fazia parte da Rádio Comunitária na Fiocruz, deputada, e a Helena deu uma entrevista ao vivo para mim. Eu toda bobinha, vou entrevistar a Helena Teodoro. A partir dali, eu nunca mais deixei de acompanhar a Helena Teodoro. E a Helena, na verdade, ela faz parte da minha vida em todos os sentidos, porque a gente faz aniversário no mesmo dia, a gente faz aniversário dia 12 de junho, a gente tem os mesmos orixás de cabeça, enfim, a gente tem muita coisa que o universo, na verdade, nos juntou aqui nesse momento. E hoje, eu faço uma pesquisa com relação à Helena Teodoro, e tem umas coisas que eu gostaria de pontuar aqui, que já a Flávia Oliveira pontuou várias coisas importantíssimas, cada pessoa pontuou a partir do seu ponto de vista. E tem uma situação da Helena que eu gosto muito de ressaltar, que é a Helena, quando tinha 17 anos de idade, ela era da Rádio MEC, e ela escrevia para o jornal Diário de Notícias. E aí, quando a gente vai ver isso, em 1960, quando a gente vai lá e lê as entrevistas, as entrevistas, o que ela escreve, tem duas coisas que me chamavam, me chamam a atenção, que ela, com 17 anos, ela parabeniza os 150 anos da Biblioteca Nacional, com 17 anos. Nesse mesmo ano, tinha uma outra reportagem dela, que ela fala sobre reforma universitária. vamos respeitar a Helena Teodoro, não é, meus amores? Porque ela já estava falando dessa questão de cotas lá na década de 60. E tem uma outra coisa que consta no dossiê da Nilma Lino Gomes, que, durante, quando a gente fala de democracia, e a gente fala da nossa carta magma, que é a Constituição, a Helena, nesse período da década de 80, a partir da iniciativa, junto com Benedita da Silva, nossa deputada federal, Benedita da Silva, e, quando a gente faz a... no dossiê da Nilma Lino Gomes, informa sobre isso, né? Somente duas pessoas tinham direito a voz e voto na formulação da Constituição de 1988. era Lélia Gonzales e Helena Teodoro. Vamos respeitar Helena Teodoro, né, meus amores? Então, assim, pontos cruciais na área da educação e da comunicação, a Helena foi fundamental. Helena, durante a rádio, a rádio MEC, ela tinha um programa chamado Origens, né, que ela fazia com o mestre Didi, que eu tenho a oportunidade de ouvir esses programas hoje, porque a gente fez uma parceria com a EBC, e os programas são tão atuais, muito atuais. Ela tem um projeto Minerva, que é o xodó dela junto com Delminda, né, Delminda, Giacomo. Então, assim, existem projetos que a Helena é pioneira em vários sentidos. Então, assim, a gente reverenciar toda a luta, toda essa construção que ela fez. Esse trabalho lindo que ela desenvolveu o tempo todo, o tempo todo, Helena se dedicou à nossa comunidade preta, à nossa felicidade, à nossa liberdade e nos tirar, principalmente, os grilhões invisíveis. E aí eu quero aproveitar aqui, que eu vou fazer a linha Nancy, que é agradecer o aprendizado, eu quero agradecer o aprendizado também das companheiras Nancy Rosa, Sânia Oliveira, Selma Maria, Elizabeth Nascimento, Alberto Frisgo, Asfilófio Filho, Ana Maria Felipe, Poli Gomes, Naira Fernandes. Bem, gente, se eu estou hoje aqui, eu sou fruto do trabalho de vocês. Vi uma piedade, eu sou fruto do trabalho de vocês. Eu só estou girando essa roda e aí, mais uma vez, eu a parabenizo a iniciativa, reverenciar a Helena Teodoro, para mim é um grande prazer, eu amo a Helena Teodoro. Helena, eu te amo. Obrigada por existir, está bom? Muito obrigada, Jana. Relembrando aí também os tempos de rádio comunitária lá na Fiocruz, com as FOC também, passei por lá, e era muito interessante todo o programa dentro da Fiocruz. E isso, quando a gente fala de saúde, da possibilidade de um espaço como a Fiocruz ter uma rádio comunitária e se entrevistar a Helena Teodoro ali nessa rádio, é a gente relembrar o quanto que nós perdemos também com o debate sobre democratização da comunicação. Relembrar o debate, porque, quando a gente fala que precisamos sair dos meios que dizem hoje grandes meios de comunicação, a gente não tem essas narrativas de pessoas como a Helena Teodoro contando e podendo ter um espaço de voz. Então, a comunicação comunitária, que é o saldo desde sempre, ela é fundamental. e as rádios comunitárias têm um papel enorme nesse processo, as TVs comunitárias também. É uma pena que a gente não avançou na legislação para garantir que rádios e TVs comunitárias existam com concretude, que garanta aí tanto esses espaços de voz que a gente precisa. Então, muito obrigada, Jana, pela sua fala. Convido agora a senhora Delminda Giacomo, pedagoga. A senhora tem cinco minutos. Bom dia a todos. Parabéns à Renata pela iniciativa desta grande honraria, a medalha de tiradentes, para a minha queridíssima amiga Helena Teodoro. E é com muito orgulho que eu estou aqui para frisar que a nossa amizade começou há 63 anos, que, desde aquela época, Helena Teodoro já era sinônimo de perseverança, ética, generosidade e sabedoria. Éramos duas jovens de 18 anos, professorandas em 1962, na Escola Municipal Carneiro Felipe Marechal Hermes. Foi aí que nossos caminhos se cruzaram e continuaram na mesma direção quando nos formamos professoras e lecionamos algum tempo, alguns anos, na Escola Municipal Coelho Neto. Depois veio o curso de pedagogia, que nos juntou mais uma vez na vida profissional e sedimentou nossos laços de amizade. Muito estudiosa, Helena continuou abrindo horizontes pela área de direito, de educação. Foi a primeira coordenadora de educação à distância pelo projeto Minerva. Vale ressaltar que a Helena já era radialista da Rádio MEC desde os 15 anos. E, novamente, eu tive o privilégio de conviver com a Helena e trabalhar a convite dela como supervisora regional do projeto, compartilhando viagens pelo Brasil e levando educação pelo rádio para milhares de brasileiros. Quando nossos caminhos profissionais tomaram outro rumo, nossa presença ficou ainda mais próxima porque nossa amizade criou profundas raízes e uniu nossas famílias e nossos filhos. Sempre estivemos presentes nos menores momentos de nossas vidas. Compartilhamos amor e dor. Formamos uma rede de amigos para vivenciar junto a alegria de sambar, sorrir, cantar, sonhar e degustar o nhoque da sorte, lembra, Helena? Oh, sorte ter nos encontrado um dia e esbanjar afeto e companhia por 63 anos. Sempre torcemos pelo sucesso uma da outra. Sempre admirei a pesquisadora nata que você é e essa fluência no falar e sintetizar com muita clareza tudo o que quer dizer. para uma pesquisadora e escritora nata como você, o leque de conhecimento está sempre aberto e você navega por eles com muita fluidez e com uma única finalidade a de estimular a todos, principalmente ao nosso povo preto, essa busca constante pelo saber, pela dignidade de ser e aprender tudo o que quiser. Sua luta pelo movimento negro é incansável para resguardar a memória do nosso povo e de toda sua trajetória e visa integrar e valorizar a cultura afro-brasileira. Amiga, querida, não preciso falar muito das tuas conquistas, pois és uma pessoa pública, muitos já te conhecem e outros tantos irão te conhecer pela tua fala, teus livros, tua arte e, principalmente, pela tua sabedoria. Mas o que eu mais quero que fique gravado é que desejo que você continue sonhando e realizando muito para deixar um lindo acervo para as mais novas gerações saberem da nobreza e beleza da nossa ancestralidade. Quando assisti Mãe Baiana, revivi muitos momentos de nossa longa amizade e emocionei muito de ver te ver vitoriosa e realizando todos os seus sonhos. Que essa tua estrada de vida sempre iluminada e que todas as pedras do caminho continuem se afastando para te ver passar com muita generosidade e fé na vida. Muita bênção e proteção de todos os teus orixás sempre. Axé. Axé, e aqui a presença do senhor Alberto Frisgo, coordenador da ABLA, Aquilombamento Brasileiro de Letras e Artes Pretas e Originárias. Muito obrigada pela presença. Bom, passo agora a palavra à querida vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Thais Ferreira, que traz com a sua mandata também a possibilidade dessas mulheres mães estarem no parlamento. Muito obrigada pela sua presença, vereadora Thais Ferreira. Muito obrigada a você, deputada Renata, por essa generosidade de permitir que a minha construção política pudesse compartilhar esse momento de homenagem tão importante, tão significativo para todas nós, mulheres negras, para toda a nossa comunidade negra, para o povo preto. Que cada vez mais pessoas entendam que essa movimentação que você propõe aqui, essa movimentação que nós propusemos também a partir da Câmara Municipal, quando honramos a vida de Helena Teodoro com essas homenagens, é sobre reorganizar a história, reorganizar esses espaços que sempre foram espaços hostis, que sempre foram espaços de apagamento para o nosso povo, trazendo, sim, a nossa permanência, a nossa altivez, a nossa santidade, a nossa deidade, como foi colocado aqui, mas, principalmente, a nossa possibilidade de compartilhar os afetos. Muito amor aconteceu aqui nas falas dessa mesa, desde as amizades até a família co-sanguínea, as lembranças de um tempo que a gente não conheceu, mas que me fizeram aqui nesse momento lembrar do que mais me impactou quando eu conheci a grandeza, o tamanho de Helena Teodoro para a construção de cada uma de nós. Eu vi uma foto de Helena menina e já com sorriso no rosto, sentada no chão, parecia, ou sentada em algum lugar, numa cadeira, e aquela foto me fez lembrar do quão alviçareiro é, de fato, esse momento de reconhecer na infância preta toda a potencialidade. E, quando eu fui me aprofundar na história de Helena, eu percebi que tinha uma decisão muito estratégica e política da sua família em poder prover para aquela menina negra que ela fosse, além do que quisesse ser, aquilo que a nossa comunidade precisa que nossas crianças pretas sejam. E, veja só, com amor, com afeto, com samba, com música, com festa, com família perto, com os primos, com tudo aquilo que a gente quer oferecer para as nossas crianças pretas, ela foi, ela é brilhante, ela se tornou, se construiu e entendeu desde aquele momento pequenininha, porque é isso que conta a história nas palavras dela, que esse compromisso teria que ser com compartilhamento, teria que ser um compromisso de generosidade, teria que ser um compromisso de levar o que a gente aprendeu para longe, principalmente para os nossos, mas sem deixar que eles saibam que a gente sabe aquilo tudo. Um ensinamento familiar que ela dividiu com muita generosidade para a gente em entrevistas, na sua contribuição literária, na sua contribuição artística, mas que a gente traz para a concretude, de fato, quando a gente chega num momento como esse. Uma mulher que se autodetermina, uma mulher que se afirma, uma mulher que não negocia também os seus afetos, a sua família, que traz para o ventre da criação das suas coisas essa perspectiva da beleza, do que é nobre, do que é sábio, do que é preto, principalmente, Renata. Então, chegar aqui e poder compartilhar essas palavras, chegar aqui e poder fazer parte dessa homenagem, trazendo a perspectiva de uma Helena menina, é incrível. Do lado de um primo, tem a foto. Tem a foto. Nossa, que emocionante. Foi essa a foto. Foi essa a foto. Foi alguns anos atrás, realmente, que eu tive acesso e sempre segui a Helena em vários momentos. Lembrei do primo dela naquele momento que a gente estava no consulado de Angola, na universidade. Onde tem a Helena Teodoro, a gente tem que estar. A gente tem que aproveitar. Já não temos mais Lélia, mas temos Helena e muitas outras grandes de nós. Temos Tia Nancy, temos Vilma, temos muitas outras. Temos Jana, temos Delminda. Então, nós precisamos estar perto dessas possibilidades de existência de mulheres negras porque são elas que nos forjam e nos forjam para esses lugares aqui. Apropriada do pensamento de Helena, Renata consegue fazer muito mais. Flávia consegue fazer muito mais. Então, reconhecer em vida e poder exaltar toda a grandiosidade, a magnitude de uma mulher negra como você, consciente, reluzente, filha da Senhora dos Ventos, a gente sabe que você movimenta, é de uma intensidade muito grande. Então, muito obrigada. A minha fala realmente é uma fala de exaltação, é uma fala para a gente poder se conectar com esse imaginário, sim, de que as nossas crianças podem e serão brilhantes como a Helena é desde que a gente assuma a responsabilidade que a família de Helena, que as nossas famílias já saibam que precisam assumir. Nós sabemos o que precisamos fazer para termos mais de nós nesses espaços. E nós fazemos como você fez. Não à toa sua continuidade está aí te brindando com muita felicidade. E também somos nós essa continuidade, somos família, somos juntas. muito obrigada. E eu já ia esquecendo do momento aqui da gente. Vamos aproveitar e entregar a medalha Chiquinha Gonzaga para a nossa queridíssima. Ah, é por isso que eu estou com o microfone assim, não entendi. Aplausos 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 Obrigado. Só reforçar que essa homenagem é medalha Chiquinha de Gonzaga, medalha de reconhecimento exclusiva para mulheres da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A gente teve a honra de fazer essa entrega aqui, nessa outra casa legislativa tão importante, em parceria com essa deputada também tão importante para a nossa comunidade de mulheres e nosso povo preto. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado. Para nós é um imenso orgulho. Obrigada, digo eu. Chiquinha Gonzaga foi uma mulher batalhadora que, contra todos os processos contrários à sua arte e à sua maneira de ser, rompeu com a família e fez aquilo que ela acreditava que tinha que fazer. Foi a primeira maestrina brasileira. Ela criou uma orquestra de violões. Ela valorizou toda a cultura preta carioca e fez com que todos entendessem que tinham que abrir alas porque ela queria passar. Ou abre alas que eu quero passar. Chiquinha Gonzaga foi filha de um grande fazendeiro. Tinha dinheiro, o pai dela, mas a mãe era uma mulher negra e escravizada. E, vejam bem, ela tocava piano e gostava muito dos lundus, dos vissungos, das cantigas que sua mãe e suas avós cantavam. E nunca deixou de valorizar essa sua origem. E teve coragem, inclusive, de romper. Até com o processo daquela época. E, inclusive, casa com um jovem que, para que ela pudesse sair com ele do país, ela o situa como sendo seu filho. E era anos e anos e anos muito mais novo que ela. E ficou a seu lado até quando ela se foi, mas ela continua presente na memória, porque as pessoas não morrem quando são lembradas. E eu me sinto muito honrada de receber essa medalha Chiquinha Gonzaga. E eu sei que, como o Antônio Carlos situou Lenha, minha mãe, e o velho Juranda, meu pai, eu fui um projeto de muito amor, de muito carinho, de muita consciência, de um filho de um mulato com uma índia, assim, está larga, e de uma mulher negra, intérprete de inglês, cantora, pianista, poetisa, e que gostava demais de tudo relacionado à nossa tradição cultural, ao nosso salgueiro. Era uma família salgueirense e muito unida. E ela e meu pai se conheceram no Liceu de Artes e Ofícios. Os dois conseguiram terminar o curso superior, mas nunca deixaram de lado as suas raízes. Foram fundadores do Renascença Clube. É muito bom ter nascido aqui. O Renascença foi resultado de muitas feijoadas que eu fui com eles em casa de Sebastián Arruda, de ter uma infância sempre voltada, por conta deles, para a orquestra do maestro Abigail Moura, que influenciou as grandes orquestras de samba desse país. E tive a oportunidade de ver como o Mercedes Batista sofreu no Teatro Municipal, porque eles fizeram comigo uma proposta de vida. Não deixe de dominar todo o conhecimento do mundo judaico-cristão, mas não deixe de lado as nossas tradições negras e indígenas, porque nós somos muito mais antigos. E eles me deram possibilidade de conhecer Egito, Etiópia, de viajar pelo Brasil inteiro e de batalhar comigo, mostrando, como em todos os lugares, nós, neguinhos de classe média, éramos os únicos presentes. Ele disse, isso tem que mudar. E você pode ajudar para que isso mude. na universidade, eu entrei e eu terminei o curso de professora com 18 anos, quando eu tive o prazer e a honra de estar do lado de Delminda, e com 18 anos conheci também a doutora Antônia, a minha médica querida que está aqui conosco, e entender como nós tínhamos que ser fortes. E a família é fundamental. Eu tento apoiar e ajudar a minha neta Larissa, que teve que dar sua aula na escola, a responsabilidade dela, como professora, formada em Ciências Sociais, o ano passado, pelo IFIX, e eu digo para vocês, eu acho que o amor, o afeto, a alegria, a participação da família é algo indispensável. Se nós tivermos dentro de casa uma orientação para os nossos filhos, no sentido de fazer com que eles entendam que nós olhamos o outro, que é diferente, como sendo aquele que nos enriquece. Mas a comunidade eurocentrada vê no outro o seu inferno, aquele que ele deve eliminar ou dominar. Então, é preciso que a gente entenda esse tipo de comportamento, mas não aceite para a nossa vida esse comportamento. E eu fico muito feliz e agradecida à nossa querida Renata, à nossa querida Renata, porque é importante que a gente entenda isso, nós por nós. E ter aqui gente preta nesse auditório, sabendo que a maioria das pessoas que construíram esse prédio são pessoas pretas. A maioria de todas as coisas que acontecem nesse país, a roupa que a gente veste, a comida que a gente come, os prédios que a gente habita, são construções das pessoas que não tiveram oportunidade de ir a uma escola, de ter um atendimento do governo, e que a política nunca se preocupou com eles. E hoje, a gente ter aqui uma vereadora e uma deputada estadual que estão da mesma formação que nós, e que trazem a competência, a vivência e a sofrência das pessoas é muito importante. Eu agradeço demais a presença de todos vocês e passo o microfone para você de novo. A doutora Helena Teodoro toda hora é uma aula, você para para falar uma coisa que a doutora Helena Teodoro já vem uma aula completa de tudo. Então, ela acabou de receber a medalha Chiquinha Gonzaga e ela deu uma aula sobre Chiquinha Gonzaga. É por isso que a gente ama tanto essa mulher e que a gente sabe da importância, vereadora Thais, de trazer essas duas casas legislativas, uma da capital, cidade do Rio de Janeiro, que é a Câmara das Vereadoras, e também a Assembleia Legislativa. Por isso que eu também agradeço a você de aproveitar essa oportunidade para que a gente pudesse fazer essa homenagem juntas à doutora Helena Teodoro. Antes de dar início aos protocolos da entrega da medalha Tiradentes dessa casa, nós da Mandata também, junto com a Companhia de Aruanda, temos uma homenagem surpresa para a nossa querida Helena Teodoro. Então, peço a apresentação de atabaque junto com a dança de uma bailarina. Vocês... Está tudo preparado aí? Então, já vou fazer os agradecimentos à Ekeide Stefani, do Grupo Oberim Corim, e aos Ogães, Daniel do Terreiro, de Onishigun, e Totó do Terreiro, do Pilão de Prata, Salvador, Bahia. Muito obrigada. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Querida doutora Helena Teodoro A senhora tem um microfone Todo a seu dispor Aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Muito obrigada Gente, é muita emoção Para um coração só Muito obrigada Renata Souza Muito obrigada a todos os amigos Todos, todas e todos Que estão aqui Para aqueles que Vêm acompanhando Nessa trilha longa São oito décadas De existência E A gente acredita Como dentro da nossa tradição Filosófica africana Que vivemos em Encruzilhadas Que nosso ori Nos dá a possibilidade de escolher Caminhos E na nossa tradição A gente pode mudar esses caminhos o tempo inteiro E inclusive quando as coisas estão difíceis A gente tem a certeza de que pode encontrar Caminhos melhores Caminhos melhores Que a gente pode superar Os momentos difíceis Não temos uma visão fatalista Não temos uma visão fatalista Como no mundo eurocentrado Do sim e do não Para nós Entre o sim e o não Tem sempre um talvez A gente tem eixo A gente tem movimento A gente tem possibilidade de mudar as coisas E eu me sinto muito feliz de ter jovem há mais tempo Porque com oito décadas Nós conseguimos vencer O ódio daqueles que não nos querem E eu acho que toda a nossa comunidade Tem que se orgulhar Tem que se orgulhar muito De ser Helena Teodoro De ser Nancy É, minha nega? Porque a gente acumula Vivência, experiência Alegria Sofrência Mas a gente pode pensar sobre isso E ajudar os nossos jovens A aprenderem Como conseguem superar As dificuldades E trilhar nossos caminhos Nós somos Absolutamente flexíveis Sabemos que entre o sim e o não Existe o talvez E que tudo pode ser Remediado Se você tiver o direito de escolha E Eu entendi muito E eu tenho aqui A minha querida Dija Que Me representa Na peça Mãe Baiana Que mostra o papel da avó Que conversa com a neta E que faz com que a gente entenda Que não pode haver esse sentido De senioridade existente No mundo judaico-justão Onde você olha a pessoa Simplesmente pelo que ela pode produzir Mas como é importante Uma conversa Entre avó e neta Quantas coisas eu aprendi com a minha neta E quantas coisas a minha neta aprende comigo Mas o outro É sempre um enriquecimento E estar Aqui Falando com vocês Olhando para vocês É crescimento É enriquecimento E eu quero ficar aqui mais algum tempo Não importa Que as rugas apareçam Que o cabelo esteja Branquinho Misturado com esse daqui A gente Camufla mais De vez em quando Ele vira meio alourado E aparece no meio do vermelho Mas isso é muito gratificante Porque Não acreditem mais Hoje Mas velha O pensamento flui com muito mais rapidez Do que algum tempo atrás E eu estive até Estudando e lendo sobre isso Envelhecer É também criar melhores condições De pensar De resolver E de buscar soluções Eu estou vivendo essa experiência Nunca me imaginei Enredista de escola de samba Nem Autora de peças de teatro E agora Estou até Querendo fazer um musical Com o Falabella Sando Martinho da Vila A 19 de setembro Estarei com o Miguel Falabella Fazendo um musical Em cima do nosso livro Martinho da Vila Reflexos no Espelho Falando de gente preta Falando de alegria Falando de perda Mas falando de muitos ganhos E eu quero agradecer demais a vocês Esses ganhos de hoje Seja uma medalha chiquinha Gonzaga Seja uma medalha tiradentes Que representam Gente batalhadora Gente que luta Gente que acredita Que pode encontrar Muitos novos horizontes pela frente E que vocês tenham a certeza De que não é apenas hoje Que a gente pode estar aqui Nós temos que pensar Que poderemos estar Ocupando espaço Junto com Renata Souza Que não seja ela Nem Thaís Vozes únicas A falar de nós Mas que nós possamos Fazer com que esse país Trilhe caminhos Que sejam caminhos Do Ubuntu Que eu sou Porque nós somos Sejam caminhos Onde a gente entenda Que cada um tem direito A escolha de seus caminhos E não Ser igual a um rebanho Que tem um pastor Que o leva Para onde quer Cada um tem direito De trilhar Os seus caminhos Em busca da alegria Da felicidade Da realização Em qualquer idade Eu agradeço demais A sonraria E agradeço a vocês Essa presença Esse axé Essa energia boa De vida Que faz com que a gente Entenda Que é muito bom Estar vivo Que é muito bom Ter amigos Que é muito bom Estar junto Que é muito bom Existir Que é muito bom Ter parcerias Ter amizades Ter pessoas Que nos acolhem E também Que nos estimulam E outras Que nos alertam A gente não faz Só coisinhas certas E boas Por isso É tão bom Ter elogios E reprimendas Poder entender Que a gente aprende E a gente ensina E eu agradeço Muito Tudo que eu venho aprendendo Com todos vocês aqui Muito obrigada Maravilhosa Querida Emena Teodoro A Vilma Piedade A escritora Vilma Piedade Pediu para dar uma palavrinha Muito rápido Porque Na nossa cerimônia A última a falar É a homenageada Vilma Por favor Daqui Obrigada Três minutinhos Libera aí A todas e todos É só para dizer uma coisa É que nós ou somos regra Ou somos exceção Quando a desembargadora Ivone Caetano É apresentada É assim A única desembargadora Negra do Brasil Só que Tudo já foi falado Sobre Helena Teodoro Minha grande amiga Referência É a primeira professora É a primeira professora É a primeira professora negra Que nós temos Que nós temos Colaboradores Que nós temos 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 A todos e a primeira professora negra Que nós temos Que nós temos Que nós temos Que nós temos Encerrada essa sessão Viva Helena Teodoro Um beijo em vocês Obrigado 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 Obrigado